Olá, pessoal! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o estilo techwear. Cara, é um estilo diferentão, mas fica ligado que até o final desse vídeo você vai saber exatamente que estilo é esse. E se você curte conteúdo de moda masculina, cara, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho que tá aí embaixo. E bora lá falar do techwear. O techwear é um estilo de roupa com muita tecnologia, mas ele é diferente do atleisure. O atleisure, ele pega a tecnologia e junta com a estética. Toda essa estética de moda que a gente tá acostumado e tal. Mas o techwear não. Ele só tá ligado na funcionabilidade, na tecnologia da roupa e ele não tá nem aí pra estética. É uma parada totalmente diferente do que a gente tem visto até hoje. Porque tudo quanto é moda, tendência que lança, o que a galera faz? Olha pra moda de antigamente, dos anos passados, das tendências que já vieram aí pelo mundo. E aí vão lançando novas tendências. O techwear não. Ele não olha pro passado. Ele só olha pro futuro. A moda nada mais é do que a expressão do que tá acontecendo na história. O exemplo é o estilo militar. É, com roupas camufladas e tal. Elas ficam em alta por conta desse momento de guerra que a gente tá vivendo, guerra global, enfim. E aí os camuflados começam a ficar em alta. E o techwear tem como referência o militarismo. Em uma época que a gente tá cercado de ameaça de bomba, de terrorismo, de acordo com essa galera que cria as roupas do techwear, nada mais estiloso do que você tá vestido de tecnologia numa cidade lotada. E uma outra referência pro techwear são os tech ninjas, que são pessoas que usam roupas tecnológicas numa pegada urbana futurista, mas que tem como base os ninjas japoneses. E a galera juntou isso tudo. Militarismo, tech ninjas, tecnologia, que é o que manda. Techwear, a palavra-chave é tecnologia. E aí surgiu esse novo estilo. E quando a gente fala em tecnologia, a gente tá falando em investimento. Investimento, a gente tá falando de dinheiro. Cara, essas roupas que tem essa pegada tecnológica, pra vocês terem uma noção, tem roupas que vêm até com manual de instrução. Porque é tanta coisa, é tanta tecnologia, que não é você simplesmente pegar e vestir. A parada precisa de um manual de instrução. E as roupas tem um preço mais elevado, mais caro, mais caro pra alguns, pra outros não. No caso, eu dei uma olhada, tem roupa que chega até a 4 dígitos. Então, pra mim, isso é caro. Mas, o que acontece? Cara, fica tranquilo. Se você curtiu esse estilo, né, conforme eu fui falando, foram aparecendo várias referências por aqui. Então, se liga. Cara, tem várias lojas fashion fashion que tá com roupas nessa pegada de techwear. Mas, com mais maiúsculo gigante. Cara, elas têm a pegada do estilo techwear. Mas, elas não têm a tecnologia que as roupas techwear realmente têm. E isso faz com que as roupas fiquem mais baratas. Nesses dias, eu tava na Zara e eu encontrei esse tênis com uma pegada total de techwear. Porém, o valor dele é um valor de tênis normal. Não tem aquele valor dos tênis de techwear. Se você curtiu esse estilo, fica de olho nas fast fashion, na Zara, na H&M, que eles já começaram a trazer roupas nessa pegada. E fica tranquilo, que se esse estilo cair no gosto aí da galera, com certeza as outras marcas vão começar a investir nesse estilo. No dia que eu tava lá na Zara, que eu encontrei esse tênis, eu mostrei lá no meu Instagram, no meus stories. Então, se você gostou desse estilo, cara, tá aí um bom motivo pra você me seguir lá no Instagram. Sempre que eu vejo essas paradas diferentes, eu vou mostrando por lá e acaba vindo muito antes do que os vídeos aqui no YouTube. Cara, não esquece de compartilhar esse vídeo aí com seus amigos que curtem também moda masculina. Cara, manda pra eles no WhatsApp, no Facebook. espalha pra todo mundo aí pra esse vídeo ficar bem relevante. E é isso aí. Tchau!